Ô Arnold, quais são os principais exercícios da luta de braço? Pronação, exometria, flexão de punho e supinação de punho, o famoso pescador. Mas qual é o exercício de pronação, Arnold? Esse aqui é o pronação. Você vai pronar a mão assim, ó. Você faz quatro exercícios de 12. Até a falha também é o último exercício. E o de flexão de punho? Esse é o flexão de punho. Eu faço cinco de 12. E o segundo exercício de pronação de punho é esse aqui, ó. Deixa o punho reto e puxa pra dentro do peito. Esse eu costumo fazer até a falha. Com equipamentos do Minotauros, o melhor do Brasil. Esse aqui, ó. Quem quiser, vou deixar o Instagram dele aqui embaixo, no vídeo. E é só chamar ele, beleza? Esse aqui é o terceiro exercício de flexão de punho. Eu faço esse aqui também, quatro séries de 12. Ele dá uma pressão pra lá e você puxa. Esse aqui é um ótimo exercício. Dos meus favoritos, pra falar a verdade. Esse aqui é o quarto exercício, também flexão de punho. Esse aqui pega bastante. Tanto como o punho, como a mão também. Tá bom. E o de isometria e de flexor de punho? Esse exercício aqui é o de isometria. Você vai pegar aqui um peso um pouco pesado, né? Que você aguente. Um peso que você segura pelo menos uns 10 segundos aí. Se você segurar um minuto, você tá muito bom, né? E é isso, esse exercício aqui também é top pra você segurar a pancada do seu adversário. E segura na isometria também, o cara. Beleza, galera? O exercício de supinação, que é o pescador. Você coloca no joelho e seu braço. E vai fazendo. Esse aqui eu faço até a falha. Pode botar, eu coloquei dois esquilinhos aqui. Você só pode fazer a demonstração pra vocês, beleza? E eu também faço assim por ele também. Que é pronação. E eu aproveito e faço esse aqui também. Que pega bastante aqui também. Fechou, galera? Ô Arnold, mas pra que serve o exercício de pronação? Galera, o exercício de pronação serve pra essa técnica aqui, ó. Que é o top pro. Tem muitos variáveis. Tem esse aqui, ó. Ô Arnold, mas pra que serve o exercício de flexão de punho? E o exercício de flexão de punho serve pra esse aqui, ó. Que é o hook. Que é o gancho. Mas pra que serve o exercício de isometria? E a isometria serve pra esse aqui. Faz posse pra lá. Segurar o aponente aqui, ó. Na trava. Certo? Ô Arnold, mas pra que serve o exercício de pescador? E o pescador serve pra esse aqui, ó. O cara vai estar... Você vai estar aqui. Você vai ter força pra fazer isso aqui, ó. Pra você jogar um top roll. Ou jogar um cruzado alto. Beleza, galera? Ô Arnold, mas na luta de braço não tem que ter a mão forte? Pegada forte? Qual exercício eu posso fazer? Então, os treinos pra mão, pra você fortalecer a sua mão, tem esse daqui que eu faço. Você pega em peso. E faz com os dedos aqui, ó. Até embaixo. Tipo, fazendo uma flexãozinha de punho. Puxando com os dedos. Em seguida, eu vou pra anilha. Esse aqui. Boto meus dedos aqui. E faço. Faço até... Os dedos não aguentar mais. Aí, em seguida, eu já pego aqui e seguro o maior tempo que eu puder aqui na anilha. Beleza, galera? Isso vai deixar você com a mão bem forte na hora da partida da luta. Beleza? Galera, também tem esse daqui, ó. Foi esse aqui que eu fiz. Duas madeirinhas. Um elástico aqui. Pra quem não tem dinheiro pra comprar um head grip, ó. Pega também. Mas em vez de você fazer assim, reto. Você drava o punho. Como se fosse simular uma luta. E fazer aqui, ó. Aí você ativa os músculos tudo aqui, ó. E cria bastante força na mão. E também assim, ó. Simulando uma luta. Faz até... A mão não fechar mais. Aí você também pega no dedo. Pra criar força aqui também. E cria tipo esse músculo aqui, ó. E é isso, galera. Faz bastante. E é baratinho. Só comprar o elástico de câmera de ar de bicicleta. Duas madeirinhas. Um negocinho no meio. Já era. Tá feito o seu head grip. E tem esse aqui também, galera. Que eu comprei na farmácia. Uma bolinha. De fazer fisioterapia. Que eu aperto com o dedão. Pra fortalecer os dedos, né. Que na luta de braço você usa muito os dedos aqui. Pra na hora de você pegar o... Na mão do oponente. Do oponente, do outro atleta. Você ter força na garra dos dedos. Então eu uso bastante isso aqui, ó. É baratinho. Eu acho que foi quatro reais. Não sei. Cinco. E fico fazendo direto. Pega bastante também, galera. Beleza? E aí Obrigado.